Fala galera, Linker aqui mais uma vez, para continuarmos, Magicar and Poppin para Elite Clássicos, o vídeo final, onde finalmente vamos zerar Magicar and Poppin, estamos na última fase, a fase do rei demônio feiticeiro maligno, este é um castelo enorme cheio de armadilhas e muitos tesouros, então nós vamos passar um bom tempo nesse lugar, se preparem para um vídeo de 20 minutos pessoal, perdoem-me pessoal de Elite, porque esse vídeo vai passar um pouco do tempo, mas eu não tenho outra opção, porque eu não vou mostrar para vocês um vídeo de 5 minutos mostrando o zeramento, a luta final e o zeramento do jogo na semana que vem, não vou mesmo, eu estava até pensando em dividir o vídeo em duas partes, mas é melhor não, seguinte, logo no começo você tem duas opções, por baixo ou por cima, eu sugiro que você vá por cima, se você quiser pegar todas as cabeças, ou a maioria delas, porque da última vez que eu fiz essa fase, faltou uma eu acho, uma ou duas, e para poder zerar a barra ali em cima, não sei se dá para zerar ou não, mas eu sei que a maioria eu pego por aqui, então vamos por cima, que é melhor, até porque por cima é mais fácil, por baixo tem o calabouço, que é cheio de zumbis e água preta e espinhos, então não é uma parte muito legal de se ir, então escolham ir por cima mesmo, lugar feliz, bonitinho, com a alvenaria e tudo mais, então é um lugar bem melhor, não tem coração nessa fase, só temos que nos preocupar com as cabeças douradas e estocar vidas para o chefe, basicamente é só isso, beleza, aperta o botão e vamos seguir por esse caminho, aqui a gente vem aqui, aqui e chega aqui, é só isso, ignora todo o resto da fase, não tem mais o que fazer aqui nós temos uma cabeça, aqui 10 estrelinhas, pronto, todo o resto da fase é meramente dificuldade, verdade, não precisa fazer nada, é só fazer isso, isso daí a gente vem por aqui e sobe no elevador, elevador místico que transformou em uma bolinha, enfim, era isso, mas só que como preço a pagar por ter pegado essa passagem mais tranquila é enfrentar um chefe extra que é o guerreiro da armadura dourada, que não é difícil não, é só ficar batendo e pulando de vez em quando, dá uns pulinhos e bate, e daí pula de novo, e bate de novo, e pula, e bate, que você não vai ter problemas, nem que você leve uns dois corações de dano, não é muita coisa, é um preço pequeno se pagar, sério, bem pequeno, o chefe é bem de boa, aí, morreu, muito besta esse chefe, muito besta mesmo, bem, vamos nessa, bolas verdes, bolas verdes nunca são legais, vamos descer logo, ah, nem vocês tem que ser, oh, Kamehameha, ai, droga, levei dano, tá bom, não importa, de novo, Kamehameha, filho da mãe, odeio essa bola de energia, mas enfim, e aqui nós temos mais um bolo e mais umas estrelas que nos recarregam no máximo, então não tem muito problema, beleza, a gente saiu aqui nesse lugar, aqui não tem nada de interessante, essa lei é enorme pra nada, você só tem que vir mesmo, é aqui embaixo, onde você vai pegar essa cabeça dourada e entrar aqui dentro, daí pronto, já cortou toda a parte labiríntica da fase, sobrou só a parte mais tranquila, que é basicamente essa aqui, você aperta esse botão pra destrancar a porta lá do outro lado e o laser pega na bunda, que legal, levei um laser na bunda, mas enfim, levei outro, a bunda de vara, o gancho e esperar, opa, ai, não, eu sou um retardado, né, já destrancou a porta, vou ter que voltar, oi, por que Linker, tava tão, ai, eu só me odeio esse laser, ok, vamos lá, vem a plataforma, não é dessa vez Linker, é só fazer isso, não tem dificuldade, não tem dificuldade em fazer isso, por que que eu levo dano, besta desse jeito, Kamehameha, beleza, vamos agora nessa torre aqui, aqui tem mais uma, mais uma cabeça dourada a coletar, muito bem, bomba em você, pegar esse baú aqui, pra você pegar esses baús de forma prática, é só você, quando você cair, você aperta pra baixo e ataca, quando você tiver caindo, que tem um pequeno, tem um pequeno espacinho entre a plataforma e o baú, então você vai fazer uma quedinha de um centímetro, que dá pra você fazer o ataque de mergulho, e daí você abre o baú, sem ter que pular, assim, ó, é bem prático, é só você ver que você vai cair, você faz esse truquinho, assim não tem que se preocupar com os espinhos, não que você não vá levar dano nessa parte, né, você vai levar dano, a não ser que você seja um jogador bom, daí você não leva, e eu não tenho que vir aqui, não sei porque eu tô vindo aqui, eu não preciso vir nesse lugar, era só pegar a cabeça dourada naquele canto mesmo, e vir pra cá, essa fase aqui tem muita cabeça dourada de um lugar e no outro, assim, espalhada, eu tô pegando umas meio em linha reta, que dá pra você fazer umas duas vidas aqui, fácil, então é bem suave, é só a gente pegar aqui mais uma cabeça dourada, ó lá, já estaremos aqui com dez vidas, não sei, e agora tem que dar a volta por aqui, ou dá pra fazer isso aqui, peraí, ah, funciona, legal, não tem que dar a volta, e aí, foi a primeira vez que eu testei isso, e nós temos um feiticeiro, que é o irmão daquele cara que invadiu o castelo, seguinte, não persegue ele, olha só, não dá pra perseguir ele, ele vai ficar fazendo isso, então o que você vai fazer? esperar, não, peraí, é, encurralha ele no canto e espera, o que ele vai fazer? faça, faça, é isso, aí você ataca, e pronto, não fica muito perto dele, fica assim meio longe sempre, e daí, oh, bodega, tá bom, levei dano besta, mas tudo bem, toma, tenta não ficar muito perto dele quando ele bater na parede e voltar pra frente, né, que todo inimigo quando leva dano ali, ricocheteia um quilômetro pra trás, e daí ele bate na parede de volta, então você tem que sempre atacar e afastar, pra você ter certeza que ele não vai fugir, ó lá, tá vendo, ele dá um recuo que acaba vindo pra frente, daí você tem que afastar, porque se você ficar muito perto dele, ele vai fugir, o que não é legal, mas esse aqui, esse aqui é chato, na verdade, vai ter um outro que é mais simples, sim, vai ter mais um chefe desses ainda, nessa fase, que ele é mais, assim, ele é mais forte, só que a batalha é bem mais rápida, então, porque essa aqui demora, porque esse cara é chato, mas enfim, vamos continuar seguindo por aqui, ah é, tem um chefe também que eu não enfrentei aqui, que seria o chefe que você enfrentaria caso você tivesse ido por baixo da fase, que é o AI, bolas de raio que são titantes, obrigado jogo, você tá ficando mais fumado a cada dia, a cada fase, digo mais, a cada fase esse jogo fica mais zoado, tá bom, aperta o botão, vem por aqui, isso, isso, e ah, bolas de raio, sério mesmo, não venham aqui, caramba, vocês tem que ficar lá pra trás, ah, 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 troca, é, vocês ouviram o barulho da porta, né, se não ouviram, eu ouvi, sai daí bola, bolas de raio, por que bolas de raio, ah, boa, eu tô com o coração, morri, que lindo, que meigo, eu morri, olha que coisa catita, ai, fase dos infernos, sai daí, vai, sai bola, fiquei pata, ah, sai de mim, sai de mim, coisa do mal, aperta o botão, vem pra cá, ah, pula, 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 tá aqui em cima, beleza, pula, espera passar, tem tempo, beleza, era isso que devia ter acontecido, vamos usar a bolinha aqui, vamos usar a bolinha de novo, pegar isso, cuidado com esse cara, até você trocar de poder, ele te acerta de novo, isso que é o ruim, mas enfim, conseguimos passar, e vamos enfrentar a versão evoluída, seguinte, avança, esse é o oposto, avança nele e olha pra trás, que daí ele vai fazer esse laser, que daí é fácil, porque daí você só tem que atacar, ele não se defende, ele faz o mesmo esquema, tá bom, aí, algumas vezes ele foge, na maioria das vezes ele vai tentar atacar você, então, espera um pouquinho, avança, vem, ataca, isso, ele sempre vai tentar te pegar com o laser por trás, então, daí você faz a mesma coisa, aí, pronto, morreu, ele é mais forte, mas ele sempre vai fazer esse esquema de tentar te atacar por trás, oh, amizade, então é de boa, vamos aqui por cima, não entre naquela porta lá embaixo, tá, só pra avisar, não tem nada nela, e vamos entrar nessa passagem aqui do meio, opa, ah, vem cá, isso, opa, toma, vamos lá, vem, por favor, aí, e gancho pra cá, gancho não, né, bolinha, aqui complica, aqui pra começar só tem um slowdown do caramba, um slowdown muito gostoso, enfim, você pega essa plataforma aqui, que aqui tem mais uma cabeça dourada, agora a gente vem aqui, opa, ah, que bonito, não, não some não, plataforma, não some, não some, não, odeio isso, o slowdown não me deixa apertar o botão direito, eu fico pensando que eu já pulei, quando eu não pulei ainda, ai, eu dei o slowdown, enfim, aqui tem mais uma cabeça dourada, não é o que você faz? Você sai dessa sala, não tem mais nada aqui, não se arrisque, saia, tem um bolo e uma estrela lá embaixo, mas não, lá embaixo, lá em cima, mas não compensa, não, não tem cabeça dourada mais, só tem isso, não vai, não vai, sério, não vai, não compensa, o bolo compensaria pra mim agora, mas eu ia acabar morrendo antes de pegar ele, então não vai, é mais fácil você simplesmente subir aqui, se você não morresse, né, ainda assim, eu prefiro vir por aqui, porque agora eu tô com a vida cheia, agora mesmo que eu prefiro vir aqui, se antes eu já preferia, agora eu prefiro ainda mais, você tem que tomar cuidado com esses arcades, pronto, não entra naquela porta ali também, tá, porque senão você vai pra uma outra sala que você vai ficar preso, e daí você tem que matar os inimigos, daí vocês viram que eu apertei um botão, né, eles tem que derrotar essas gelenhas, ela só morre pra espada, não adianta citar mais nada, só isso mesmo, não sei o que bicho tem de especial, que nenhuma das minhas armas mágicas funciona, então, é, né, fazer o que, pronto, morreu, a gente pega aqui essa porta aí, coelhos, coelhos fofinhos, não vejo vocês dentro da floresta, o que aconteceu com vocês, prenderam vocês no castelo, tadinho, vou matar vocês, vamos matar todos os cangurus, aliás, não são coelhos, são cangurus, estou falando errado, desculpa, Chapola, eu esqueci que o senhor da anatomia, o grande Chapola, descobriu que era o oposto e que vocês na verdade são cangurus, ai, que coisa linda, enfim, ô, peraí, tinha mais alguma coisa pra cá, tinha, tinha coisa pra cá, ô, 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 eu quero ver o que tem aqui, eu não lembro o que tinha aqui, eu não lembro dessa parte, o que tem pra cá, ô, legal, e, opa, ah, então vocês defendem, né, vocês defendem? Vamos ver, defende isso, então, defende o ganchinho, defende o ganchinho matador, vai, vamos agora, isso, bolinha, ô, bolinha, deve ter o que, bolo, né, não, cabeça, caramba, dessa cabeça eu não lembrava, sério mesmo, que bom, peguei uma cabeça a mais do que eu pensava, yeeey, bem, vamos pegar aqui, mais, continuar por aqui, eu vou pegar mais uma cabeça, continuar por aqui, é aquela segunda porta que vocês viram lá, é aquela outra sala que eu falei que não ia ter nada, que não compensava aí, então é só vir por aqui mesmo, e aqui tem mais uma cabeça, eu peguei todas? Sim, eu acho que eu peguei todas, eu acho que eu consegui pegar todas, porque a minha, tá zerado ali, ó, o meu contador, então eu devo ter pego todas, certo? Ô, não é isso, vem, tem mais alguma coisa pra cá? Ah, é, tem essa parte, vamos usar a bolinha pra acelerar, essa bolinha ajuda muito a correr em algumas partes, me poupa de usar frame skip, que é muito... dá pra fazer o favor de pular certo? É, não, faltou mais duas cabeças, não, peraí, tem mais uma, ah, não, tem mais uma pra frente ainda, é, tem mais coisas, eu tô adiantando a fase, mas a gente tem que cair aqui ainda, é, só tem que cair mesmo, acho que não tem nada aqui pra cima, né? Não, tem coisa ali, tem coisa boa ali, quero coisa boa. Como será que eu pego aquilo ali? Deve ter um jeito de pegar, deve ter um jeito, um jeito que eu perdi, não, não, peraí, ah, 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 droga, droga, eu não consigo alcançar aquilo ali, não, onde que eu perdi aquilo ali? Droga, eu perdi três tesouros, provavelmente ele tinha a última cabeça dourada da fase, não acredito que buroma eu não consegui fazer, ali quase que eu consigo pegar, eu vou conseguir, eu quero, cabeça, droga, não vou conseguir, bodega, pouquinha coisa eu não consigo, droga, tá bom, vamos cair, vai. Seguinte, é a parte, é, corre pro lado, senão você vai cair no ácido, e cair no ácido não é legal. Aqui nessa sala vai ter um monte de inimigos que você pode grindar aqui, coisa legal, alguns inimigos renderizam do nada, eles spawnam assim, tipo, oh, a gente saiu pela janela, inclusive tem alguma coisa aqui? Não, não tem não. E nessa outra porta aqui? Também não tem nada. Então, é só isso, vamos enfrentar o chefe final. Ah é, tem esse chefe, esse boss aqui ainda, que é bem de boa, é só atacar também, é tipo o guerreiro dourado, só tem que praticamente bater nele, mas nada, se ele tentar vir pra cima de você ele vai levar dano, e a bola dele não pega porque ele tá no tempo de imunidade dele, então, é bem de boa. Se ele tentar usar investida também não vai funcionar, então é só ficar atacando. Não existe chefe mais besta que esse. Se ele avançar contra você também, você vai fazer dano, morreu. Sério, só atacar. Enfim, ah, bola de espinho, eu vou usar você. Não tô nem aí se eu vou perder vida. Eu quero dar uma avançada nisso aqui. Aí, pronto. Linker, você perdeu muita vida e estrelas. Calma, meu filho, eu vou recuperar aqui. É pra esse que eu vim aqui. Aí, cabeça. É, ficou faltando uma cabeça. Uma mísera cabeça dourada. Tá bom, vou relevar isso. Vamos pensar que nós estamos chegando no final do jogo. Nós vamos zerar. O reino vai ficar em paz. E eu esqueci uma mísera cabeça dourada. Ah, vamos ao chefe. Ele levanta a cadeira e nós temos que enfrentá-la. Vamos pra porrada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, vem cá. Eu vou te pegar, vou te pegar. É, não vai funcionar. Aliás, magias também não. Ele tem um escudo. O que você tem que fazer? Isso, você tem que... É o mesmo esqueminha do outro mago. Espera ele atacar e daí você ataca. O que eu recomendo? Quando ele fizer isso, você pula e ataca. Quando ele fizer esse poderzinho aí. Pula e ataca. É capaz que você nem leve dano nessa primeira parte da batalha. Sim, porque ela divide em duas partes. Não existe chefe final digno. Não existe nenhum chefe final que se preze. É morto na primeira forma. Não há isso. Toma, morreu. Daí ele vai ficar fracão, mas vai invocar a pedra mística. E... A segunda forma é... A Maman Machine do Chrono Trigger. É a Maman Machine do Chrono Trigger. Seguinte, fique longe. O esquema pra vencer é esse. Fique longe. Detelar pra cima de você, fuja. É só isso. Daí você vê, quando aquele olho brilhar... Ai, droga, que levei dano. Você ataca ele com o seu gancho. E depois volte a correr, porque ele vai ficar um tempo protegido. Sem você poder atacar. Apenas quando aquele... Não é bem o olho, né? É a barriga. Apenas quando a barriga abrir a pedra no centro da Maman Machine, daí você ataca. Ela pode abrir roxa ou vermelha. É... Eu não sei o que acontece que essa parte é o seguinte. Nenhuma arma especial faz dano nela. Menos o gancho. Bem, eu imagino que não, ó. Deixa eu tentar usar as armas. Eu juro que nenhuma conseguia fazer dano. Tanto na forma simplificada, quanto na forma mega. Você não consegue fazer dano. Ó. Olha lá. Ah, não faz. Bombinha. Não faz. Gelo. Não faz. Fogo. Não faz. E o especial do negócio também não faz. E o especial do gancho também não faz. Quer ver? Deixa eu acabar. O especial do gancho também não funciona. Ah, não. O especial do gancho funciona. Só o gancho. E a espada também. Só que a espada é complicada, porque você tem que ficar pulando e atacando. Eu não gosto. Nenhuma arma funciona aqui. Nenhuma, ó. Ó, é. A espada funciona. Eu tô aqui atacando com a espada. Só que com o ganchinho é muito mais fácil. Matheus tá falando que na forma roxa, as armas especiais funcionam. Bem, vamos testar essa teoria. Mas mesmo que funcione, é gancho, cara. É gancho na veia. Ó. Beleza. Ficou vermelho é no gancho. Se ficar roxo, será que é na arma especial? Vejam, eu vou tentar usar as friquinhas de gelo. Que é o meu... Meu poder... Meu... Terceiro... É. Funciona. Mas só que mesmo assim, ainda é melhor usar o gancho. Porque o gancho é seu grapelão. Mesmo as friquinhas de gelo sendo legais e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. O gancho é bem mais útil. Porque é o gancho, cara. É o gancho. Daí você só tem que correr dele. Basicamente. Corra desse chef. Ele não é tão difícil. Ele é mais difícil que a maioria dos chefs. Porque essas bolas de fogo, às vezes, de vez em quando, ficam... É... Spawnando do nada. Às vezes elas saem da tela e voltam... Por debaixo do seu pé. Pra te pegar à noite. Mas ainda não é muito complicado. Ele tem esse ataque dos lasers. Tem o raio. Tem as esferas de fogo. E mais um outro ataque também. Que é espalhar uns trequinhos pra lá, de roxo também. Que é... Não, esse não. Esse é o laser. Mas não é nada muito complicado. É só você se afastar dele. E com tudo, quando ficar naquela forma. E pronto. Matamos a Mammoth Machine. Matamos o chef final do jogo. Zeramos o... 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 Fiquei em magia. Poder mágico ilimitado. E ainda. Derrotado por uma mera criança. Aaaaaaah. Hihihi. E assim. A pedra mágica. Retorna para a princesa. Alright. É isso aí. Sei lá. Tudo feito. É isso aí. Beleza. E o reino volta a paz. E isso... E essa foi... É... Foi como uma jovem garotinha salvou o mundo. De volta ao castelo. Ela continuava com seus truques. É... Corriqueiros. Agora com novos poderes fazendo as coisas ficarem mais difíceis. Ó a pobre vovô. Princesa! Eu juro! Se ninguém precisa de... É... Ser salvo agora. Então não tem problema. E é isso aí. Zeramos. Medicar and Poppin'. Eu sei que não é um jogo muito conhecido. Não é um jogo muito assim... Nossa. É um classicão. Né? Tudo mais. Mas... É um jogo que eu gosto bastante. Porque... Saíram muitos jogos bons. Para o Super Nintendo. Playstation 1 e tal. E tal. Muitos jogos que a gente nunca ouviu falar. E que depois dos emuladores. Esses que eram muito acessíveis. A gente pode conhecer. Muitos... É... Tesouros escondidos do Super Nintendo. Esse jogo... É... A intro é meio... Meio feia, né? A introdução do jogo é muito simples. O encerramento é muito simples. Mas o jogo em si... Ele é muito bom. É... O jogo... O gameplay dele é muito fluida. O... Os sonzinhos dos poderes são muito legais. As fases são bem diversificadas. Não é aquela mesma coisa fixa toda vez. As fases. Elas são bem diferentes uma da outra. E como você tem que usar os poderes que você ganha. Elas ficam bem diferenciadas. Então é um jogo muito legal. E... É isso que eu gosto de fazer no meu canal. Inclusive. Eu gosto de trazer jogos... Desconhecidos. Que eu acabei conhecendo. Pra vocês poderem ver os jogos mais legais. Assim, entendeu? Conhecer jogos diferentes. É isso que eu gosto de trazer. Mas é isso. Os créditos já passaram. Os créditos desse jogo são rápidos também. E é isso aí. Aqui, é... Vou dar as dicas do meu próximo projeto, né? Eu ia trazer um jogo de Playstation 1. Mas ele não... Não consegui trazer. Porque ele bugou muito. Não queria funcionar de jeito nenhum. Então eu tive que partir pro plano B. Eu já decidi qual o jogo vai ser. É um jogo do Game Boy Advance. E é um Action RPG. E é só essas dicas que eu vou dar. Não vou dar uma terceira dica. Porque se eu dar uma terceira dica vai ficar muito fácil. Então é isso aí. É um Action RPG. Do Game Boy Advance. É isso aí, pessoal. Aqui é o Linker. E até a próxima vez. Tchau! Tchau! Obrigado.